Bora de novo, tem que ir pelo menos às 5 da manhã ser morto Cara, eu gosto do coelho, eu não gosto da pata Ela sempre que me mata, pô Eu tô traumatizado já Vamos lá, vamos já direto pra lá, vamos perder tempo não Vamos direto lá pra sala já Let's work, let's party, você está pronto? What? Which? Sei lá, não sei falar gringo não Não sei falar gringo então Eita, cuidado pra não escorregar Peraí, peraí, peraí Pá, achei a cara na parede Ai minha cara Dá pra entrar nessas ventilações? Não acontece Tchau, foi entrar na sala Entrei Entrei de bosta, rapaz Yeah cara, vocês falam demais, pô Não, não fazem não, cara Eu me perdi Vou ficar nas câmeras Oh, vai lá na musiquinha Tem que tocar, esse moleque vai morrer Onde põe música? É a câmera 11 Que que você viu Eu não tenho enchei Deixa eu correr Vamos só Já tava simbolozinho ali do lado A musiquinha tá acabando Beleza, põe aí Então eu sou o guarda das câmeras Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não acredito Você entrou na câmera? Você entrou aqui? Tá Pra mim você carregou aqui a câmera Eu acho que quando eu saí Eu acho que eu buguei a câmera Não sei Não tava girando? Fica olhando aí se tá vindo alguém Enquanto isso eu tô dando uma zoeira Ih, ó No horário que a gente morreu, hein Agora tem que superar esse horário aí, pô Três da manhã Pelo menos O vai não vai já saiu, já Você viu a pezinha dele? Já não Nossa, cara Morreu pra ele é ridículo Ele não mata Mas ele atrapalha Se ele entrar aqui Ele não vai conseguir usar a lâmpada Ih, ele tá vindo aqui O som tá ficando muito alto O som tá ficando muito alto O som tá ficando muito alto Por isso que eu não consegui clicar naquela hora. Tem alguém no torredor, que eu tô ouvindo um barulho. Direito ou esquerdo? Tuba. Ai, tá ali, tá ali, tá ali. Tá no esquerdo, tá no esquerdo, tá no esquerdo. A pata tá lá dentro. Tá no esquerdo. Eita. Cida o direito. Eu vou ficar clicando pra ela ir embora. Vai embora, demônio. Vai embora, vai embora, vai embora. Ela tá bugadaço pra mim, tá sem boca. Nossa, pra mim também, cara. Tá preciso, só tem a cabeça. E ela não quer ir embora, não. Eita. Tem um perigo maior aí no meio, viu? Ai, ela tá saindo, ela tá saindo, ela tá saindo. Fica clicando na câmera aí. Aí, tira, tira a raposa. Anda, eu tô clicando, tô clicando na câmera. Mas ela tá muito, ela tá muito na beirada aí. Sai daí, cuidado. Ai. Ai, mano, o bicho tá vindo aqui, vai atrapalhar a gente. Mano, ela vai matar a gente. Ah, o Fred voltou. Voltou, voltou, voltou. Mano, se o bichinho vinha aqui, já era pra nós. O Fred nem tem que usar máscara, Jorge. Põe o máscara, põe o máscara. Mas já? Põe o máscara. Eu pus. Pô, mas dá pra matar a gente, cara. Ah, ela não mata demais, cara. Eu me engano, eu não vou conseguir tocar. Chega, cara. E eu vou lá, velho. Vai, vai, pô, Alô, isso. Vai, 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 vai. Ah, morri. Não, na coisa, velho. Ah, que droga. A gente não jogou agora. Mano, todos os lados tinham montes dessa vez, pô. Droga. Dessa vez foi pior. Mano, acho que a gente não deveria ter colocado a máscara. Tinha que ter posto, ó. Três anos atrás, pelo menos evoluímos. Mas eu acho que se a gente não tivesse colocado a máscara e tivesse fazendo ele se afastar, acho que teria ficado melhor, hein. Vamos mais uma tentativa agora, vai. Última tentativa dessa noite. É a última. Beleza. Vamos embora, só vamos embora, vamos embora. Vamos nem perder tempo. Vamos nem perder tempo, essa vez. Vamos direto, ó. Essa é a guarda da noite. Uma vez eu vou ver esse helador, cara. Ficar limpando essas águas sujas aqui. Não dá pra ser helador nesse... Pra vir aqui, Diz? Não, não dá, mas eu fui gelador, meu, boa noite. Ó, difícil esse helador também, ó. Ó, agora você não é roxo, cara. E aí, você conseguiu, você não tem um braço. Você fez um braço, né, você tem que sumir? E aí, cara. Não, não. Não, não. Se vendeu pra comprar comida. Não, não. Não com fome nesse dia, ó. Bastante fome, pelo jeito, hein. Mas eu não consegui vender pra comprar comida, então eu também não vou procurar. Isso aí que é baita fome, hein. Ai, 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 ai. Você tem que matar o livro, você tem que matar o livro? Tô vendo, cara. Dá pra ficar clicando as luzes infinitamente. Mano, a rapota tá matando a gente toda hora. Fica tomando conta aí da música que eu tô ficando nas telas. Beleza. Vou ficar apertando aqui as caras. Você não perde tempo aí com as músicas. Porque a raposa, mano, segunda vez que a gente mata, velho. E não dá. Foi? Não, eu morri pelo raposa. Foi? Eu até esqueci. Eu até esqueci, já. Fui branco, branco. Ah, assim que eu vou sair. Que legal. A raposa não saiu nada até agora aqui. Ah, não, não tô afim de morrer pra raposa de novo, não. Ó, não saiu nada até agora aqui. Tô direto nas câmeras aqui. Ah, tá aqui. Quem? Corredor. Raposa. Raposa, tá aí, ó. Tá no corredor da esquerda. É a pata, é a pata, é a pata, é a pata. E o urso tá no ar. Ah, esse urso do caramba, mano. Oh, não tô conseguindo clicar pra ela ir embora. Ai, não, meu urso. Mano, fica... Não coloca a máscara ainda. Que é... Você tenta pôr a música primeiro. Se não tiver acabando. Ih, vai dar ruim. A música acabou, cara. A música acabou. O urso não sai de lá, mano. Já tô aqui, meu urso. Já? Tu põe a máscara, põe a máscara. O urso. O urso. O urso. O urso ainda tá ali? Acho que tá. Olha o pato que vem. Ah, tá ali, eu tô vendo ele. Cuidado aí. Ele tá ali ainda, eu tô vendo. Tá ali. Tô demais, tô demais. Eu também, pô. Não sei, porque ele não percebe que... Aí, saíram? Rai. O urso não vai tá vendo, pô. Você ouviu o raizinho dele. Tô vendo. Rai. Que horas são? Três horas, três horas. Ele ainda tá vivo, hein? Aí, passamos o recorde. Não, passamos o recorde depois. Ele não tá passando. É. Estamos virando o recorde. Virando o recorde. No meio. Ih. A outra raposa tá ali. Olha lá. No teto. Ai. Tá no teto aqui? Ele não correu verde no meio. No teto. Ai, caramba. Isso sim. Como que pode usar? Tem que usar máscara? Ai, o coelho tá aqui. O coelho tá aqui. Fiquei escuro do nada. Aqui, ele tá aqui, ó. Olá. Oi, Márcio. Foi ruim? Rui, ruim. É que a raposa branca veio muito, Márcio. Ih, vai dar ruim. Ai. Ele saiu, ele saiu. Vai ter que... Ah, ela foi embora. Ai, o Fred voltou. Tá no meio. Ah, vou botar aqui a música. Põe a música rápido. Ai, a patata tá vindo também. Ah, ferrou. Ah, a raposa branca tá do outro lado. Tem bicho dos três lados, mano. Ih, agora já era. Errou. Tem que dar um jeito. A raposa vai embora com o Luiz, por um momento. Fica atacando o Luiz na tela dela. Ih, o Luiz. Ah, é que raça. Luiz. A raposa branca vai matar nós, né? É, eu tô botando o Luiz na cara dela. A patata tá do outro corredor, né? Outra tubulação. É, o demônio não quer ir embora, não. Ai, ela tá vindo. Ah, ela tá mais perto. Tá mais perto. Eu tô indo embora. Ih, tá a raposa lá no meio. Deixa eu tacar a Luiz na cara dele. Ih, cara. Ela não quer ir embora, não. Ai, o Fox foi embora. A raposa não quer ir embora, não, cara. Será que ela não vai embora com o Luiz? O jeito é... A gente tinha antes que ele tá com a máscara. Tem máscara, tem máscara. Mas será que ela vai matar a gente? Não sei. Eu achei que ela ia com o Luiz, mas ela não quer ir embora com o Luiz. Ai, a raposa voltou lá pro Luiz. Deixa eu tirar ele. Vai, vai, vai sair a Fox. Cai, Fox. Cara, eu tô clicando muitas vezes. Não vai. Ela não quer ir embora. É melhor a gente pôr máscara, hein? Cara, a raposa já tá muito melhor. Ai, o que que entrou? Ai. Ai. Aí, ganhamos. Ganhamos? Sim, pôr. Puts. Caraca. A raposa grana que ele tava atestando, hein? Não sei, cara. A gente não sei nem como a gente... O bicho ficou aqui. Olha isso. Olha que picareta. É até mais um. Ele tava vindo. É que a raposa não tá deixando ele entrar. Já vem. Se bem que a raposa é mais perigosa que ele, né? É. E ela só não é com a máscara que ele ia embora. Vambora, vambora. 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 Ah, tá faltando ele no palco. Aí fica, voltou. Caraca. Bom, mas a nossa estratégia foi boa. Tipo, lá na lâmpada ali, a raposa não saía, mas... Em compensação... Pelo menos a raposa do meio tava saindo. Essa aqui tá atacando o bicho na cara dele. O fofinho. Aham. O fofinho é mesmo. Aí. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido. A gente jogou a noite 1 e a noite 2. Do 5 e a noite 2 aqui. É. Morri bastante, né? No noite 2, mas... Deu. E no 1 eu até morri, cara. Quem ganhou foi o Raphs, então... É, foi complicado. Bom, gente. Se vocês curtiram o vídeo aí, se inscrevam aí no canal. Dá aquele like pra fortalecer o canal. E... Até a próxima, manitos. Manda um tchau aí, Raphs. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.